Viu mexendo aqui? O que eu fiz? Mexi no registro do acordeon. Para que eles servem? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você clicar no sininho, deixar ele ativado, você vai receber notificações do YouTube para quando eu postar vídeos novos aqui no canal. E assim não perde nenhuma novidade. Vamos para as explicações. Esse aqui é um acordeon quarta de voz. E eu vou explicar passo a passo o que isso significa. Primeiro, um acordeon segunda de voz. O que ele quer dizer? Você vai ter, ao tocar em um acordeon segunda de voz, o primeiro registro, que é esse aqui. Você toca a nota Dó e você vai ouvir a nota Dó. Ah, tem aí, né? Nossa, é claro. Dó é Dó, é assim. Mas calma lá. Agora, se eu toco com o registro, o segundo registro de um acordeon segunda de voz, você vai tocar esse Dó e vai ouvir o Dó mais grave. Se eu tocando aqui, eu estou ouvindo um Fá, no meu caso, que é aqui, fora do teclado. Então, se eu colocar o primeiro registro, que é a nota real, vou chamar assim, vou tocar essa vez só esse aqui. Olha o sol. Aí, eu vou colocar o registro para soar no grave, ó. É o mesmo sol, ó. É o mesmo, né? Porque é a mesma nota, a mesma altura da nota. E no acordeon segunda de voz, você pode apertar uma tecla que você vai ouvir a nota média, né? Essa nota aqui, nota real, e a nota grave, ó. Ao mesmo tempo a Dó. Por isso que é segunda de voz, que você ouve no registro máster, né? Daquele acordeon, duas vozes ao mesmo tempo, até duas vozes. Aí, você vai pensar agora. Agora, nós temos terça de voz. Na terça de voz, temos duas variações. Eu vou explicar primeiro a variação, que ela é oitavada. Então, você vai ter esse registro nota real, o registro nota grave, e o registro nota aguda. Que você vai tocar o Dó e vai ouvir o Dó mais agudo. Igual foi para o grave, agora é para o agudo. Então, se tocar esse Dó aqui em cima, ó. Esse Lá, você está ouvindo a nota que está lá fora da tecla. Agora, com essas três combinações, você pode... Três notas, três vozes, né? Você pode criar combinações, ó. Grave, médio e agudo. Você vai ter uma de cada. Você vai ter as duas graves, a média e a grave, que é o que tem a segunda de voz, né? Você vai ter a nota real, a média e a aguda juntas. Você vai ter a grave e só a aguda juntas. E você vai ter as três juntas, que é o timbre master, né? Vou tocar aqui que tem as três juntas também. Então, você vai ouvir a grave, a média e a aguda, ó. Essa é o master de um acordeon terça de voz oitavada. Agora, por que oitavada e o outro não é oitavado? O normal é o acordeon terça de voz, onde você vai ter o grave, o médio e o médio de novo, né? Que é essa palheta, essa castela aqui, né? Essa fileira, que é só para o agudo, o pícolo, que faz esse agudíssimo. Ele é um pouco especial, né? Então, ele é um passo à frente. Então, um passo um pouquinho atrás é não ter o pícolo, mas ter duas vezes esse registro aqui, o médio com o médio. Agora, olha que interessante. Esse médio com o médio, né? Imagina que você tem isso aqui, então. Você tem um médio, um médio e um grave. Então, você vai ter o som só o grave, só o médio. Você vai ter só os dois médios e depois os todos juntos. E esses dois médios, ele tem um som bem bonito, que é o violino. Porque ele vai colocar essas duas notas aqui, ó. Essa aqui, só uma dela. Junto com uma segunda, muito próxima, que não acordeon normalmente. Ela é levemente desafinada com relação à original. para poder criar esse som, chamado de violino, que fica um pouquinho, ó. Esse vibrato, ó. E dá um flange no som. Fica bonito, né? Faz uma música francesa. E aí, o timbre musete, pega essa diferença e faz mais forte ainda. Aí, fica mais... Isso aqui não fica tanto, né? No caso do violino normal. Aí, quando faz mais, ainda vira o musete. E aí, você pode ter o master, né? Que é o com o da terça de voz, na voz pareada ali. Que é o grave, médio, médio. Aí, fica grave, médio, médio. Fica assim, ó. Ela fica mais temperada. Ouve a diferença do acordeon. Segunda de voz, que é só grave e um médio, ó. Agora, vamos colocar o temperado. O terça de voz. Ele fica mais... Você tem que ser vibratinho. Dá um brilho a mais no ouvido, né? E cada um tem um nome associado. Enfim, vou mostrar nisso agora. E tem a quarta de voz, que é esse acordeon aqui. Que é o grave, o médio, o médio e o agudo. Tudo junto. Então, você vai ter todas essas combinações possíveis aqui. Que eu já mostrei, né? Um pouco disso tudo. Então, você vai ter o master do acordeon de quarta de voz. Grave, médio, médio e o agudo. Tudo junto, ó. Ele tem aquele piccolo junto. Que dá um brilho a mais. Pra comparar, vamos ver o terça de voz. Oitavado. Que é grave, médio e agudo. E eu vou alternar com o grave, médio, médio e agudo. O que vai mudar vai ser o médio. Que vai ficar sem a dupla e com a dupla. Sem a dupla. Sem. 4 5 2 5 5 5 5 7 5 7 Fica mais bonito, né? E aí vai ter uma cor de 11 com dupla ressonância Que vai ter uma castela inteira Mas que fica ressoando Extra, então vamos supor que viraria Uma Quinta de voz Só que aí tem uma outra lógica Então isso aí vai deixar pra um outro momento Quando eu tiver um acordeon com dupla ressonância Eu vou poder mostrar pra vocês Porque eu não tenho, então eu não posso mostrar O que eu não tenho Então isso aqui eu tenho, posso fazer esse vídeo aqui Pra te exemplificar E em cada registro desse, ele vai abrir Uma sapatilha aqui dentro do acordeon Vou abrir aqui pra vocês verem E vou ter que acabar com o vídeo aberto Porque pra encaixar ele aqui, eu tenho que tirar o acordeon do meu colo Então, gente Tirei Aqui tá a microfonação do meu acordeon E tem esses microfones aqui dentro Que eu uso bastante A microfonação da Harmonic É a top deles É muito legal O AC5001 Plus Achei excepcional Então aqui, cada tecla dessa Ela levanta uma sapatilha dessa inteira E cada sapatilha dessa tem quatro buracos Um pra cada timbre Que aí você aperta aqui Tá vendo? Ele vai mudando E aí ele fecha ou abre cada orifício Que tem pra cada tecla Que vai até quatro Quando você liga o master O master é aqui, ó Tem um botão aqui atrás Você aperta Já são as quatro Você coloca só um Vai colocar só um buraco Aí você abre essa patilha Ela vai deixar passar o ar Só naquele buraco Que tá acontecendo Acho que vai ficar ruim De mostrar aqui O B Pra ver aí já O buraquinho Que tem Embaixo de cada tecla Né? Olha lá Aí se você for mudando Ele vai abrindo E fechando ali os orifícios Bom, é isso Como eu falei Eu não consegui fechar o acordeon agora Vou deixar ele aqui meio aberto Né? Porque senão Fica um pouco ruim aqui De encaixar direito Pra não dar nenhum problema Porque tem que ver o fiozinho Pra não mastigar o fio do acordeon Né? E é isso, gente Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Espero que possa ter lucidado Essa questão dos registros Que é uma pergunta Que eu recebo muito Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com pessoas Que possam interessar Por esse tipo de conteúdo E se deixar o seu joinha Aqui embaixo Né? Famoso Você ajuda o YouTube A entender que esse vídeo É bacana E deve ser divulgado Para mais pessoas Que querem aprender acordeon Tá, joia? Um grande abraço E até a próxima aula Espero lá Tchau, tchau Tchau, tchau